E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Mandei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar das feras bravas da maré forte do mar Mandei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar das feras bravas da maré forte do mar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar É dois pra lá e dois pra cá Ensinei ela a tirar de fuzil metralhadora No combate de uma guerra será ela vencedora Ela é de boa gente, de família justiceira Ela é filha de um tenente da marinha brasileira Ela é filha de um tenente da marinha brasileira Ela é filha de um tenente da marinha brasileira Ela é filha de um tenente da marinha brasileira E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é filha de um tenente da marinha brasileira Porque ela é amorosa e sabe amar Com carinho e com respeito Com o pai dela eu vou falar Vou pedir em casamento Vou pedir em casamento Ele não vai recusar Porque sou um bom rapaz Fiz o que outro não faz Dei a ela uma barquinha O nome de Deusa do mar Dei a ela Com carinho e com respeito Com o pai dela eu vou falar Com carinho e com respeito Eu vou pedir em casamento Ele não vai recusar Porque sou um bom rapaz, fiz o que outro não faz Dei a ela uma barquinha, nome de Deus é do mar Uh, e agora meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar É isso aí, Tiago Medeiros